A ação da Polícia Militar contra o Tráfico de Drogas aconteceu no final da tarde desta segunda-feira no bairro Alvorada, em Pato Branco. A equipe da Rotam, com informações da Agência Local de Inteligência, prendeu três pessoas com vários objetos, dentre eles drogas e dinheiro. A nossa equipe de Rotam prestou um apoio para a Agência Local de Inteligência aqui do batalhão. Eles estavam fazendo um monitoramento de um ponto de tráfico de drogas aí no bairro Alvorada. Quando observaram que um indivíduo chegou em uma motocicleta e chegou nesse local de ponto de tráfico e logo saiu. Então a nossa equipe realizou a abordagem dele nas proximidades ali e localizou com ele uma pedra de droga análoga a crack. E foi indagado para ele também onde é que ele tinha comprado e ele apontou aí de imediato para a equipe onde que seria. Fato é esse que também foi acompanhado pela Agência Local de Inteligência. Diante do fato, a gente chegou até o local aí e realizou a abordagem nessa residência, onde se encontravam duas mulheres maiores, uma de 46 anos, uma de 23 e mais duas crianças, certo? De imediato ele foi indagado se havia mais droga na residência. De início elas negaram. Sendo então realizadas buscas aí no interior da mesma e localizado aí essa quantidade de droga já embalada e uma quantidade, uma porção um pouco maior de 54 gramas aproximadamente de crack. E mais uma pequena quantidade de maconha ali também, uma porção aproximada de 45 gramas. E um certo montante em dinheiro aí, o que comprova o crime aí de tráfico de drogas. Uma delas, a de 46 anos, possui já uma passagem por tráfico, inclusive ficou presa aí, segundo ela, por dois anos e oito meses.